Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre... Na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, eu estou aqui hoje na Fiesp, cheguei aqui, fui falar ali com o Jaciro, o Jaciro falou, hoje eu tenho uma entrevistada top de linha para você, e aqui do meu lado, ex, a Cíntia Cristina Ticianelli, vem lá do Maranhão, gente, ela é lá de Balsas, produtora rural de pedigree, e hoje mexe com indústria, vai falar um pouquinho com a gente aqui. Tudo bem, querida? Tudo bem, Carlão. Bom dia, prazer em te conhecer, prazer em falar com você. Prazer é meu. Escuta, você tem uma história interessante aqui, porque você, vamos dizer assim, é filha de um produtor rural, que, infelizmente, diante de uma dificuldade na vida, teve que, vamos dizer, terminar um pouco as preces dos estudos e agarrar no serviço rápido. Conta um pouquinho essa história para mim, que eu, antes de a gente falar um pouquinho de outros assuntos, eu queria que você situasse um pouquinho a sua experiência de vida, que eu acho legal. Tá bom. Pois é, eu tenho uma grande inspiração, que é meu pai. Meu pai é engenheiro florestal, formado no Paraná. Foi no início da década, final da década de 60, início da década de 70, para o Mato Grosso, região de fronteira, fazer projetos de extensão rural, e, enfim, se apaixonou pela agronomia. É um engenheiro florestal de formação, mas um agrônomo de profissão. E naquela época em que o Maranhão, enfim, já tinha ali uma expansão começada, produziu arroz, produziu soja, e era muito curioso, via sempre do outro lado do muro. E aí, ainda na década de 70, muito orientado por um professor da faculdade, já ouviu falar da extensão do cerrado, lá para aquelas áreas do que a gente chama hoje de Mato Piba, que era o sul do Maranhão, o norte de Goiás. Então, acabou colocando um pezinho lá, e, enfim, foi tentar fazer agricultura lá naquela região, e tentar produzir cana competitiva lá no sul do Maranhão. Na verdade, a ideia era um projeto de grãos, produzir soja para exportar, dada a vantagem logística competitiva que existia com a Norte Sul, que há 40 anos ele sonhava, mas que está acontecendo só agora. Então, estou aqui viva para ver esse projeto acontecer. Enfim, ele era um homem muito especial, e eu queria muito trabalhar com ele. Enfim, ele faleceu, mas eu pude ter a oportunidade, o privilégio de continuar seguindo esse sonho dele. Olha, se ele tivesse, não desaparecido, mas se, de repente, ele voltasse agora e sentasse no sofá com você, o que você contaria para ele hoje? Como é que estão os projetos? O que você produz lá? O que você diria para ele, se você tivesse que resumir numa palavra? Filha, conta para mim o que aconteceu nos últimos 20 anos. Acho que é assim, falar, pai, a gente tem que fazer umas contas e olhar uma linha, assim, que se chama EBIT. Não é só o faturamento, tem que ser o que sobra. E eu falo, pai, você gosta realmente de projetos desafiadores, porque estar na cana é desafiador, o agronegócio é um desafio, e a cana também é desafiadora, principalmente naquela região. Hoje, nós já vencemos uma barreira tecnológica, porque fizemos, levamos muita pesquisa para lá, tivemos parceria com a Embrapa, tivemos parceria com, ainda temos, na verdade, com IAC, com a RIDEZA, buscamos variedade aqui em São Paulo, em Alagoas, e agora estamos querendo fazer uma pesquisa nossa lá. Então, são anos de uma curva de muito aprendizado. Agora, empreender nessas regiões de fronteira, eu acho que é o maior desafio, além de tudo isso, porque não tinha a luz elétrica na porteira da usina, não tinha asfalto, desbravar todo um cerrado, ainda bem que o Alisson Paulinelli já tinha dito que era possível. Então, acho que eu ia falar, pai, realmente foi um grande desafio, mas eu acho que o prazo de duração daquele projeto, a gente tinha que ter feito a conta que ele era um pouco mais longo do que aquilo que se visualizava. E a verdade é que hoje a atividade de empreender, independente de ser na cana ou em qualquer outro setor, requer uma governança muito forte, uma atenção muito grande a normas, a regras e a leis. Então, eu admiro muito a coragem que ele teve. Eles são apelidados hoje dinossauros. A Gisela, que esteve lá, em Balsas, a liderança lá do Agrobalsas, ela apelidou de dinossauros esses pioneiros, inclusive os homenageou nos 30 anos da FAP100. E eu, honrosamente, fui receber o prêmio pelo meu pai. E ela os apelidou de dinossauros. Então, eu honro muito esses dinossauros. E acho que foi uma atitude de coragem, aquela de desbravar. Não se fariam hoje, atualmente, projetos pioneiros como se fazia há 40 anos atrás. Era um outro mundo. Hoje, o momento é outro. A visão de mundo e de negócio tem que ser outra. Mas eu diria para ele que eu faria tudo de novo. Mas que eu... Enfim, que eu queria ter feito também ao lado dele, porque, com certeza, teria aprendido muito mais do que conseguir aprender ao longo desses anos que pude imergir nessa atividade fantástica do mundo da cana. A cana não é só o etanol, só o açúcar. Ela é uma infinidade de coisas que a gente está, aos poucos, aprendendo a conhecer. Enfim, que tem ainda um mundo para acontecer no entorno dela, no meu entendimento. E, assim, sinto muito orgulho, porque hoje a gente fala de SG. E eu falo, gente, SG já está no nosso DNA. Desde sempre. Desde sempre. A gente sempre foi altamente emprego intensivo. Sempre deu oportunidade de mão de obra e desenvolveu regiões que onde o agro chega, ele acontece, ele desenvolve. Então, a nossa atividade sempre foi muito emprego intensivo. E a gente nunca cuidou só da mão de obra, só dos colaboradores. A gente sempre teve um olhar enorme sobre aquele entorno onde o seu projeto se desenvolve, aquele compromisso com a sociedade, principalmente em regiões de baixo IDH, que são essas que a gente acostumou a empreender. Então, essa coisa do social sempre teve dentro da gente. Essa coisa do environmental, quer dizer, qual o pioneiro, qual o empreendedor, o agricultor que não cuida do meio ambiente? Pois é, eu desconheço. Desde sempre. ele preserva a reserva legal, ele cuida das matas, ele cuida do que há no entorno daquele rio que existe dentro da propriedade, ele protege, ele dá sentido para preservação permanente. Então, e aí eu falo, e como é que ele faria tudo isso se ele não tivesse uma governança? É que a gente não tinha esse nome de governança, mas ele determinava, eu cuido das pessoas, eu cuido do meu entorno, eu cuido da... Então, e eu sempre defendi também que a nossa atividade, ela era muito importante porque ela não poluía, ela colaborava com o meio ambiente e, sobretudo, poupava divisas, porque quando a gente produz etanol, a gente deixa de importar gasolina. Nós sempre fomos, nunca fomos autossuficientes em gasolina, sempre precisamos importar gasolina, enquanto mais importávamos, mais divisas mandávamos para fora. Então, ver hoje esse mundo falar de mobilidade sustentável, transição energética e nós estarmos falando no etanol como uma fonte renovável, 20% da matriz energética praticamente do Brasil e estar inserida nesse contexto me traz... É motivo de muito orgulho para mim poder participar e falar, não, nós já fazemos isso, nós gostamos, agora precisamos continuar aperfeiçoando os desafios, não foram só aqueles, são muito maiores. Escuta, ainda ficando, olhando no retrovisor aqui e ficando aqui no lugar do seu pai, desse diálogo imaginário nosso, do seu pai contigo aí, eu queria, ele vai te perguntar, escuta, minha filha, é verdade que você foi aí para cuidar dos institucionais, dos sindicatos, como é que é isso? A minha filha agora está cuidando de um pouco da operação para todo mundo, como é? Me conte um pouquinho dessa sua jornada institucional. Eu ia falar, então, pai, aquela veinha política sua, lembra? Aquela, na verdade, o meu pai foi um grande líder também empresarial e ele olhava além do negócio dele, eu acho que existe muito aquele compromisso e aquela obrigação da gente de falar institucionalmente, fazendo defesa dos nossos interesses. O que acontece com o nosso setor, no meu entendimento? Nós somos muito regulados, extremamente regulados. Então, nós não podemos nos dar o luxo de ficar dentro da porteira só produzindo, porque o mundo acontece e a gente só fica sabendo, às vezes, por recado. É um desafio enorme. Então, nós precisamos estar muito conectados com toda a organização que nos regula. Governos, Estado, federação, agências reguladoras. E como que você faz isso? Participando. Participando por meio de associações, estando legitimamente, estando legitimado para poder discutir sobre esses assuntos num âmbito mais institucional. Então, é um trabalho necessário, importante, agora mais do que nunca. Eu acredito que a política em si, ela não tem relação com esse trabalho institucional. Eu digo que nós temos que ser apolíticos e ideológicos. Nós temos que estar ali vestindo a camiseta do nosso setor, das nossas empresas e dos nossos colaboradores. Falando por eles e falando em nome deles, se você envereda politicamente, acaba criando, talvez, algum viés ou alguma potencialização de interesse que não aquele legitimamente econômico e que traz a sobrevivência, enfim, que busca a defesa e a manutenção das nossas empresas. O que a gente quer? Continuar trabalhando. E você, não falou para o seu pai, quantos anos você ficou no sindicato lá? Como é que... Pois é, quando eu cheguei no Maranhão, existia uma pessoa que tinha sido muito amiga dele, que tinha iniciado o sindicato juntamente com o meu sócio e com outro empresário do Maranhão e com o empresário do Pará os Pioneiros lá. E ele havia se afastado, enfim, precisava ocupar aquele espaço. Legitimamente, a gente é produtor, a gente sabe dos problemas e a gente acaba se entregando para as causas. Então, acho que foi uma oportunidade também e conseguimos hoje formar muitas pessoas nessa parte institucional. hoje ter um outro parceiro, uma pessoa muito competente, um executivo que está lidando à frente do sindicato. Eu estou à frente da diretoria de relações institucionais e é muito importante estar participando dos assuntos que são macro, de macro importância para que a gente possa continuar presente e futuro. Então, é importante. Quanto mais nós temos líderes que possam nos representar e estar fazendo esse trabalho melhor para todos nós e tem que ir reciclando, você tem que ir trazendo as gerações novas, fazendo esse engajamento e, ao mesmo tempo, tentando conciliar as duas coisas. Faz parte, acho que é um processo e, enfim, a formação dessas pessoas é cada vez mais importante. Como é que chama o sindicato? Sindicato Nalco, ele representa os estados do Maranhão e do Pará. Tem uma unidade do Pará que existe na fundação do sindicato, que é da família de um grande amigo nosso, do Marcos. Enfim, então, o sindicato Nalco representa esses dois estados e tem quatro unidades do Maranhão. E são filiados à Federação das Indústrias do Maranhão. Isso, exatamente. O sindicato Nalco é filiado é um sindicato que faz parte da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, que é a FIEMA, da qual também sou diretora já há 12 anos, estou no terceiro mandato lá com o presidente Edilson Valdez, falando de cana, falando de etanol, falando de dos upsides do nosso setor, discutindo sobre, enfim, empregos e geração e multiplicação de renda. É um estado muito pobre, que tem um IDH muito baixo. Então, a gente contribui muito positivamente. E falando também de coisas modernas, RenovaBio, nós somos certificados, conseguimos certificação, uma das primeiras unidades no Nordeste a certificar. Então, fazemos o dever de casa também, buscando aí esse aperfeiçoamento de técnicas, de práticas. Olha, deixa eu te falar, a Glauci Mar Petkovic, que é diretora executiva lá do Bradesco, e está sempre me falando e sempre pedindo assim para mim, Carlão, você tem que entrevistar mais mulheres no seu programa. Então, como eu estou te entrevistando agora, eu quero mandar um abraço para a Glauci Mar e dizer que eu estou seguindo a risca aqui, viu, Glauci Mar? E a mulherada é na prateleira de cima aqui, viu? Você é super competente, super simpática, eu quero te agradecer, mas eu falei de mulher de propósito, porque eu queria que você também está envolvida com o trabalho lá de uma associação com as mulheres, e eu queria que você me falasse um pouco disso. a Gisela Introvini lidera a Associação dos Mulheres do Agroouro, há uns dois anos atrás, ela me convidou também para participar, e, enfim, eu tenho sido lá da diretoria, e, enfim, acho que essa questão de mulher, nós temos que ter parcerias, Então, a mulher, ela precisa estar em um ambiente em que ela entende que ela é parte de um contexto, e quanto mais parcerias ela faz com homens, enfim, eu acho que ganham todos. Então, esse lado da mulher é mais sensível, tem aí um pouco mais de direcionamento para alguns temas que hoje estão bastante aflorados na sociedade, no mundo. Então, talvez, esse movimento. Agora, acho que estamos numa sociedade que devemos prezar pela meritocracia. É verdade, eu concordo com você. Acho que nós temos cada um que fazer o seu trabalho, as mulheres, elas têm competência, elas têm potencial para ter competência, e elas têm muito para desenvolver em si, para se apropriarem dessa confiança. de entenderem que podem ser competentes, e que podem desempenhar trabalhos, cumprir metas, enfim, da mesma forma que os homens. E esse trabalho, esse equilíbrio, ele é muito importante. Então, independente de associação só de mulheres, enfim, acho que o importante é a gente estar se doando para o essencial, porque não conseguimos fazer tudo, e se entregando para causas realmente nobres, e dando um pouco de cada uma de nós para ver se conseguimos melhorar essa realidade. Eu aprendi isso com a minha mãe e com a minha avó. Meu pai faleceu, infelizmente, há quase 30 anos, mas ele deixou uma mãe, uma mulher, minha mãe maravilhosa, que continuou ao meu lado em todos os tempos, me ajudando na minha maternidade, me ajudando com os meus desafios em mais caseiros, dos quais eu tenho que conciliar também. E a minha avó também, que foi uma mulher que não teve escola, mas que fez muito pelo entorno dela, era uma mulher muito religiosa. Então, eu acredito que a gente não precisa ter muito estudo, a gente precisa ter bom senso, ter bastante engajamento e tentar fazer o que for possível para melhorar um pouco daquilo que a gente tem ao nosso redor. Um pouco disso. Maravilha. Eu falei aqui com a Cintia Ticianelli, que é essa figura humana, que vocês viram, espetacular. Ela está cuidando das relações institucionais do sindicato, do setor de etanol, açúcar e álcool, lá da região que ela atua, Balsas, e me deu essa exclusiva entrevista aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês devem ter adorado e, em alguns momentos, até ser emocionado com isso. Obrigado. viu, Cintia? E queria também agradecer, se hoje eu estou aqui, enfim, nessa manhã aqui do COSAG, da Fiesp, também agradecer muito ao Jacir, que gosta, que me convidou para participar já pelo terceiro ano. Eu não consigo estar em todas as reuniões presenciais, mas em todas elas eu aprendo bastante. É sempre repleto de autoridades, de pessoas que trazem debates de altíssimo nível e nos qualificam e nos faz sair daqui reflexivos e nos permitindo levar esses debates também para fora daqui, para que eles, enfim, sejam também discutidos em outros espaços. Então, eu muito obrigada ao Jacir pelo convite, pela oportunidade também de estar aqui hoje participando de mais dessa reunião. Muito obrigada. Maravilha, gente. É isso aí. O Jacir, muito obrigado também. topíssima de linha, entrevista muito na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente volta na nossa próxima conversa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.